Estou aqui com o Renato, ele é do grupo Mães Coragem, ele está aqui com a mãe dele, com a Evelyn. Eles vieram de Sorocaba para participar do programa Praia Acessível neste sábado, para tomar um banho de mar. E eu quero saber do Renato, o que ele achou dessa experiência de hoje aqui, nessa cadeira? Como é que foi? Ah, essa experiência... foi muito diferente, sabe? Algo muito acento, muito diferente. Como é que você se sentiu, o que você comentou antes? Ah, eu me senti como um águia, eu me senti uma pessoa livre. E a mãe, o que achou dessa experiência de poder ver o filho lá de longe, observando? Eu amei, eu gostei demais. Foi muito bom, porque para mim trouxe uma segurança muito mais profunda.